Ei tropa, Rukishu na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês meus amigos e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar muito dinheiro honestamente aqui no GTA V Online, beleza? Então galerinha, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe né tropa, já explode o botão do like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Bom pessoal, então vamos lá, sem enrolação aqui, vamos direto ao que interessa né galera, que é como ganhar dinheiro aqui no GTA V Online, beleza? Então o que a gente vai estar fazendo para ter muita grana aí honestamente pessoal, tá? Eu estou aqui em uma sessão de convite, a gente vai abrir o menu de interação e vai se registrar como chefe seguro serve, tá galera? Então registrou como chefe, abre o menu de interação, vem até trabalhos de magnata e vai iniciar aí a missão turista, tá pessoal? Então vamos estar iniciando a missão turista e não pule o vídeo que eu vou te dar uma dica para você ganhar o máximo de dinheiro dentro dessa missão, beleza? Então a gente vai abrir o celular e vai vir aqui no aplicativo turista e a gente tem que achar aquela sequência numérica que está ali para a gente, tá? 5892-2807 Então procura os dois primeiros números aqui galera, que você automaticamente acha a sequência Então já achei aqui ó, pronto, rastreamo a localização da primeira mala, então vou estar indo lá buscar a primeira mala e vou estar passando mais dicas para vocês ao chegar lá, beleza? Vamos lá, chegamos aqui na localização da primeira mala pessoal, ela está logo ali ó, naquela porta ali, então a gente vai estar pegando normalmente aqui essa maleta Prontinho pessoal, agora a gente vai novamente no aplicativo turista e vai iniciar essa sequência aqui né, de brute force Para a gente estar desbloqueando a segunda maleta, tá? Então é bem simples aqui ó, bem fácil, cadê? Vou botar uma localização da segunda maleta aqui, vou só subir na moto aqui para dar o caminho no GPS Tá ali na praia pessoal, lá na costa aqui né, próximo a praia ali Então a gente vai estar indo até lá Pessoal, cheguei aqui na segunda maleta Tá? Tá bem aqui na minha frente a segunda maleta Então a gente vai estar também pegando essa normalmente Agora pessoal, é que eu vou contar para vocês qual é o segredo né, para estar ganhando muita grana Deixa eu só fazer esse data crack aqui Então a gente faz isso aqui que é bem tranquilo também É só acertar quando ele passar no meio ali da linha vermelha ó É bem tranquilo de fazer, ele vai aumentando um pouquinho a velocidade Mas dá para fazer de primeiro Pronto, revelei a localização da terceira maleta Tá lá em cima lá, naquele observatório Então a gente vai até lá e chegando lá, vou estar passando a dica para você ganhar o máximo de dinheiro dessa missão Então pessoal, chegando aqui ó, tá ali a terceira maleta E a gente não vai pegar ela agora pessoal A gente vai esperar o nosso cronômetro ali chegar até 5 minutos, tá? Então a gente vai ter que aguardar aqui até chegar a 5 minutos Que você vai estar recebendo o máximo de valor que essa missão paga para você galera Então vou fazer um pequeno corte aqui enquanto eu aguardo E assim que der o tempo eu volto com vocês Bom pessoal, já estamos abaixo de 5 minutos ali E agora eu vou estar pegando a maleta ali Mostrando o quanto que a gente vai estar ganhando aí Fazendo essa missão solo na sessão de convite Galera, olha só 25 mil aqui fazendo essa missão solo Sem ninguém me atrapalhar no mole galera Enquanto você aguarda carregar aí Você pode estar fazendo outro serviço e depois é só repetir Então galera, se você gostou do vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Um forte abraço do Kishu, valeu! Doosis e docios Exampe o Kishu Com a gente E aí E aí E aí Obrigado.